Olá meus amores, tudo bem com vocês? Eu voltei, eu cheguei sumida do canal por uns tempos, acho que mais ou menos uns 20 dias E aí aqui eu coloquei o título troquinha dupla dos gêmeos, né? Que são bem parecidinhos os dois, que é o mesmo kit Só que essa daqui é de vinil siliconado e esse é de silicone sólido Aí na verdade, hoje eu vou estar fazendo a troquinha só dela Ela vai embora, é a troquinha de despedida Ela foi vendida Eu nem sei pra que cidade ela tá indo, esqueci de olhar Ela vai pra bem longe e vai-se embora amanhã Então eu vou estar arrumando ela pra ir embora e vai ser a troquinha dela O Arthurzinho Vou botar aqui só pra mostrar que é muito fofo O Arthurzinho não vai embora, ó, abre a boquinha Bem linda O Arthurzinho é meu preferido O Arthurzinho vai ficar aqui por enquanto Aí eu vou estar arrumando ela e trocando ela e explicando porque que eu sumi enquanto isso Depois no final o Arthurzinho volta, eu vou estar tirando ele Eu preciso que apertar uma cadeirinha só pra trocar os dois Eu vou Eu tenho outra cadeirinha ali, eu tenho que lavar E vou colocar Então, ó, eu vou mandar ela com esse bórezinho aqui Que eu achei que ficou super bem nela E até no anúncio ela estava com ele Ela vai pra mamãe dela com esse bórezinho Aí eu vou estar colocando esse macacão aqui, ó Olha que fofurinha, ele é marronzinho É meio... é todo fofinho, sabe? Tipo palhacinho Bem lindinho Aí eu acho que eu vou colocar esse laço aqui, ó Vou pôr pra ver se combina Que lembra um pouco a cor, né? E vou mandar ela com prendedor de chupeta Eu só não sei qual prendedor A chupeta também serve nela Mas eu vou mandar ela com essa chupetinha vermelha Que eu acho que super combina com o bórez E também acho que ela fica mais certinha na boquinha dela Porque essa chupeta, ó Ela tá com o imã bem pra fora saliente E essa daqui Já tá por dentro, né? E essa daqui, pra ela ter essa boquinha funda aqui, ó Tá vendo, ó? Eu acho que encaixa bem, ó Ó, na boquinha dela Que é fundinho E eu achei que ficou legal Então eu vou começar Primeiro eu vou tá hidratando o cabelinho dela Eu deixei ela sem plástico Vocês que acompanham o meu canal Já viram Que eu gosto de pôr plástico no cabelo dos bebês Então primeiro eu vou tá hidratando Aqui dentro eu coloquei condicionador infantil Pode ser qualquer condicionador Eu gosto desse aqui que é bem cheirosinho E... Tem o cheirinho de neném mesmo Aí eu vou tá hidratando o cabelinho dela Depois que secar o cabelinho dela Antes que ela ir embora Eu vou deixar ela no sol pra secar bem Aí mais tarde eu vou tá colocando plástico filme Pra ela chegar pra mamãe dela Com o cabelinho bem hidratado Então eu vou explicar porque eu sumi Eu tive um problema de saúde Eu fiquei com meu pé infeccionado E aí doía demais Eu não conseguia ficar muito em pé E além de... Quando a gente tá com dor a gente não se anima pra nada Eu não tinha muito ânimo pra fazer vídeo Nem pra nada não E eu tava com bastante dor Eu não conseguia ficar em pé Então eu levantava só o necessário Porque tem coisas que a gente tem que fazer mesmo Querendo ou não E aí eu fiquei uns tempos afastada Porque eu não tinha ânimo pra fazer vídeo com dor Por isso que eu me afastei um pouco Não fiz nada de Halloween Eu tenho fantasia dos bebezinhos Gente, acabei não fazendo Porque eu não tava bem mesmo Aqui, ó Ela já tá com o cabelinho todinho Molhadinho pra hidratar Deixa eu secar minha mão Olha Pra hidratar bem Aí agora Eu só vou pôr ela na caixa à noite Pra ela ir embora Então até de noite seca Tá com o cremezinho Tá bem cheirosinha E ela vai Ah, eu tenho que pôr um brinquinho nela também Que eu não coloquei um brinquinho Dá uma procurada Ver que brinquinho eu tenho ali nas minhas coisas Eu tenho até que comprar brinquinho Vou colocar um brinquinho nela Tá aí toda bonitinha Vão lá no meu Instagram Que é Gimenez Underline Reborns Que eu vou tá pondo foto dela com brinquinho Que eu não vou parar o vídeo Pra ir pegar o brinquinho agora não Aí eu vou tá colocando Macacãozinho Por cima dessa roupinha Pra vocês verem Como ela vai ficar fofinha Eu espero mesmo de coração Que a mamãe dela Fique feliz com a chegada dela Que cuide bem dela Eu não coloquei nome Pra não me apegar Depois eu faço Vamos ver se eu faço outra igual Esse kit aqui é maravilhoso Gente Esse kit ele é muito real Muito real mesmo Sabe Quem vê de perto Pensa que é uma criança Olha Ela tem veias Então tem outros bebês aqui Que conforme o kit Tem outros que você olha Principalmente os que tem Olhinho aberto Você fala Ah é uma boneca Não vê que é um bebezinho De verdade E essa daqui Já é mais realista mesmo Vou colocar o macacãozinho Nela Tô achando que o macacão Vai ficar curto Deixa eu ver E aí eu vou tá mandando ela Com chupetinho Prendedor E vai uma mamadeirinha Junto E as roupinhas Do corpo Eu não sei se a mamãe dela Tiver a futura mamãe Assistindo o vídeo Deixa aí nos comentários Só vê Eu que comprei Ah eu gostei gente Olha que fofura Esse macacãozinho Deixa eu ajeitar o Pézinho dela Que que molou O macacão Olha só Olha ela é toda molinha Ela mexe Toda molinha Igual um bebê de verdade Então quem não é do meu canal Tá chegando agora Seja bem-vindo Deixa o seu Quem é também Deixa o joinha O YouTube tá divulgando os vídeos Tá crescendo O canal tá crescendo bem Esse tempo que eu fiquei parada Acho que acabou prejudicando o canal Mas tá crescendo muito bem Deixa o seu like aí Pra ajudar o canal Pra divulgar o vídeo Quem não é inscrito Inscreva-se Que vai ter videozinho Com o bebê de silicone Agora que eu voltei Tão vendo ó Ela tem uns Uns vasinhos aqui Ó Eu acho que ela ficou Tão Lindinha assim Ai gente Eu amei essa roupinha Eu não tinha vestido Nenhum bebê ainda Sinceramente Eu não achei que ia ficar Tão bonitinha Acho que é por causa Do corte do tecido Ó Esses detalhes aqui Tá vendo? São bem legais né? Olha Muito Fofurinha Olha isso aqui Olha essa mãozinha Me diz se não parece Uma mão de verdade Ai gente Cada bebê que eu faço Vai ficando mais perfeito Mais perfeito Eu tô terminando Um bebezinho Do avatar Depois eu tô fazendo vídeo Pra mostrar Só falta pôr o cabelinho Acho que ia passar o verniz Tá quase pronto É como eu falei né Por eu ter ficado doente Eu desanimei um pouco E parei de mexer com os bebês Mas Agora eu tô voltando Eu vou ver se eu consigo Terminar o avatar hoje À noite Se eu não ficar com preguiça Ela ficou Ai eu não sei Eu sou suspeita pra falar Mas ela ficou muito linda Agora o prendedor de chupeta Eu acho que eu vou mandar Um branquinho Mas não esse que tá aqui Eu acho que eu vou mandar Esse outro aqui Dessa outra chupeta Ele é bem lindinho Ele tem um coelhinho Eu pensei em deixar ele Pra fazer as fotinhos Da pássima Tá tão longe Até lá Eu arrumo umas coelhas Que é branquinho É neutro E como Pra combinar com o macacãozinho E a chupeta Também tem detalhes Branco Agora eu vou pegar o Arthurzinho Colocar ali pertinho Ajeitar eles bem fofinhos Não se esqueçam Do meu Instagram Eu tenho dois Instagram Quem quiser me seguir nos dois Um dos Instagrams aí É do Ximenez Que é o nome do meu canal Mas esse aí eu posto Outras coisas De outros eventos E o voltado Pros bebezinhos É o Ximenez Underline Reborns Olha isso aqui Eles são bem parecidinhos Ó Ela é um pouquinho maior Que ele É porque eu coloquei Ela mais pra baixo Então Então Beijos